Boa tarde a todos que fazem esta sessão fúnebre. Queria em nome de Dona Santa, saudar a toda a família lutada que se encontra aqui presente. Nós temos que agradecer pelo que José Maio Gondim fez pelo município de Tabuleiro, do Norte, e pela sociedade como um todo. Então a gente está realizando esta sessão solene fúnebre em homenagem ao ex-vereador José Maio Gondim, que teve a sua legislatura aqui na Câmara Municipal no dia 1º de fevereiro de 1973 até o dia 30 de janeiro de 1977. Então vamos dar início, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade Tabuleiro do Norte, daremos início aos nossos trabalhos desta sessão especial fúnebre neste dia 11 de outubro de 2008, com a execução do Hino Nacional. O Hino Nacional O Filho do Enfilei, das margens plásticas, de um povo heróico, grato, rei, combate. E o Sol da Liberdade, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor é sabedade, conseguimos conquistar com o braço forte. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. O Filho do Enfilei, em raios lógicos, brilhou no céu da pátria. Música Senhoras e senhores vereadores, autorizados aqui presentes, toda a família ilutada conforme determina o artigo 132 do nosso regimento Com a presença dos senhores vereadores que compõem esta Casa do Povo, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene Gostaria também de registrar a presença do senhor prefeito do município de Tableto do Norte, Ramon Dinar da Silva Maia O senhor vice-prefeito do município, José Marcones Moreira Esta é uma sessão solene em homenagem póstuma ao senhor José Maia Gundim, mais conhecido por Zezão Nesta Sociedade de Tableto do Norte Então, ex-vereador Zezão, deste município, foi eleito para a quinta legislatura Dia 1º de fevereiro de 1973 a 30 de janeiro de 1977 Senhoras e senhores, a palavra está concedida às autoridades presentes, aos senhores vereadores e à família Alguém da família que queira falar Estão inscritos o vice-prefeito e o prefeito Os vereadores José Rosendo Freire e a vereadora Lindal Batista Linhares e o vereador Naurides Gadelho de Almeida Está inscrito, representando a família Cidadão Sandoval Moreira Gundim Que representa toda a família de José Maia Gundim Então, senhores e senhores vereadores A palavra agora está concedida ao vice-prefeito do município de Tableto do Norte, José Marcones Moreira Cumprimento aqui a associação presidente dessa casa Familiares, nosso querido Zezão Prefeita de Ná Nós que representamos o município de Tableto do Norte Queremos em nome de todos os servidores do município Mostrar o nosso pesar E ao mesmo tempo reconhecer o trabalho A dedicação E o empreendedorismo Nosso saudoso Zezão Os grandes serviços prestados ao nosso município Como cidadão Como político e como empresário Eu estava hoje no seu velório E passando com o Sandoval E ele me passando a informação muito importante Que é um dos comércios mais antigos aqui em Tableto do Norte E para nós que Estamos representando o município Nesse momento A gente sente Nesse momento Uma perda Mas também Sente Um certo Equilíbrio do município Em ter passado esses anos Nessa construção Desse município E E o José Maia Gundim Ter contribuído muito Para que esse município hoje Estivesse onde está Então A nossa Gratidão A toda A toda a família A nossa O nosso reconhecimento De cidadania De um grande homem Um grande Exemplo De ser humano Que acredito eu Todos os amigos Todos os contemporâneos Dele Tenham sentido muito Essa perda E a gente só tem É que Deixar para Os seus familiares Os seus descendentes Essa mensagem De Otimismo De estar também Aqui nesse momento Continuando O que Zezão Com sua contribuição Nos deu Quero Nesse momento Transmitir o pesado A nossa família Marcones Elisabeth Seus filhos E dizer que Tabuleiro do Norte Hoje está de luto E um Essa perda De Zezão Para nós É um momento Também de reflexão De como Antigamente Tabuleiro do Norte Era E como Tabuleiro do Norte É hoje Então A gente tem que Agradecer A Deus Por ter Estar aqui Hoje Nesse momento Mesmo sendo Um momento Fúnebre Mas Não deixando De reconhecer Esse grande trabalho Essa grande Contribuição Nessa Belíssima construção Que é Tabuleiro do Norte Muito obrigado Zezão Muito obrigado A todos os familiares E que esse adeus Zezão Sirva para Que a gente Faça uma reflexão De seu exemplo Para Seguir em frente Muito obrigado Aplausos 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 Boa tarde A todos Queria saudar O nosso Presidente Naurides Vereador Presidente Desta casa Vereadores E vereador Aqui presente E Falar de seu Zezão É muito fácil Seu Zezão É aquela pessoa Grande no tamanho Mas com certeza Com espírito Muito Companheiro Amigo Eu brincava muito Com ele Para saber Que nós Que fazemos Essa administração Nós não temos Questão Eu Minha mãe me ensinou Que na vida Nós temos que valorizar A pessoa E eu sempre tive Um apreço A seu Zezão Brincava muito com ele Quando chegava lá Na casa de Ferraz Dele Que é outra coisa Importante Que o Marcon Falou aqui Em relação Ao comerciante Que foi Zezão Quantos comerciantes Aqui em Tabuleiro Fecharam as portas E Zezão Veio turbulências E várias turbulências E Zezão segurou A peteca Até hoje Isso é um exemplo De vida Para seus filhos Seu familiar E me recordo Uma vez Que estava sentado Na cadeira Na calçada Ali em pai Conversando com ele Ele disse Você sabia Quem foi que me deu O título de cidadão Tabuleirense Eu disse não Foi Zezão Quando foi vereador De Tabuleiro Foi quem Cedeu ao meu pai O título de cidadão Tabuleirense Então Eu queria dizer Seu Zezão Que lá Onde o senhor for Vai estar lá Presente Com a ex-vereadora Maria Alves Com muitos vereadores Políticos Que já fizeram parte Da história De Tabuleiro do Norte Como o primeiro prefeito Eleito de Tabuleiro Seu Guerreiro Saudoso Gerardo Nunes Malveira Ex-vereador Ed Benil Ex-vereador Raimundo Rosmeiro E muitos Que já passaram Por aqui Que todos eles Que passaram Por aqui Por esta casa Deram a sua Contribuição Ao município De Tabuleiro do Norte E quis o destino Que levasse Seu Zezão Nos seus 50 anos De Tabuleiro do Norte Então Eu acho que Eu só tenho que dizer A família Que é um momento De dor De tristeza Mas também De tranquilidade Para seu Zezão Só sabe ele As dores Que ele estava passando E junto com ele A sua família Porque Eu também fui Testemunho disso Eu convivei Com a doença Da minha mãe E sofre A pessoa E sofre A família E aí Deus Na hora certa No momento certo Tira o caminho Que é melhor Para cada um Então a você Seu Zezão Vá tranquilo Com a certeza Do dever cumprido Como comerciante Como pai Como bom cidadão Tabuleirense Em meu nome Em nome da minha família Especialmente Em nome do meu pai Raimundo Conrado da Silva Um abraço Fraterno A toda a família E seu Zezão E que Deus ilumine a todos Vamos passar agora A fala Para os vereadores Que vai usar a palavra agora O vereador José Rosane Freire Senhor presidente Senhor prefeito Senhor vice-prefeito Companheiros Vereadores Família Enotada E demais Pessoas Presente Nesse momento Eu quero Dirigir a palavra Untra Exclusivamente A família Desemar A dona Santa A todos Seus filhos Seus netos Netas Genros Noras Bisneto Bisnetas Enfim A todos Os seus Descendentes Que na verdade São Eles que estão Sentindo Na verdade A dor Da perca A dor Da separação Essa dor Que tanto Mexe Que tanto Abala Que tanto Dói Só sabe Só sabe Quem já Perdeu Entres Querido Como aqueles Como tantos Outros Que já Perderam É que sabe Quanto dói Quanto machuca Quanto é doloroso Mas Pelo outro lado Há uma Recompensa Que quem plantou Flores nessa vida Lá na outra Não vai colher Espinhos Ele vai colher Flores E Zezão Ou seu Zé Maia Gundim Com certeza Só plantou Flores Zé Maia Nunca foi um Homem de fazer Mal a ninguém Toda a vida Fez o bem Trabalhou Correto Lutou Corretamente Desarmado De orgulho Desarmado De certas Vaidades Da vida Não pode Colher Para a outra Vida Mais do que Coisa Boas Bons frutos Lá para a outra Vida Rosas Enfim Lá para a outra Vida Isso consola Dona Santa Que eu sei Dona Santa Quanto a senhora Está sentindo Que não faz Tanto tempo Que perdeu Sentiu a dor De perder Uma filha E agora O seu esposo Quanto isso É doloroso Mas Infelizmente Nós Humanos Somos sujeitos É passar Por tudo Isso E não Podemos Evitar São coisas Determinadas Por Deus E é Inevitável Aquilo que Deus Determina Eu me lembro Muito bem De Zezão Quando ele Prestava serviço A este município Como variador Que naquela época Naquela época Eu prestava Meu serviço A este município Como vice-prefeito E seio Do desempenho Da lealdade Da dedicação De Zezão Da boa vontade Que Zezão Tinha de ver O crescimento Desse tabuleiro O desenrolar De ver Esse tabuleiro Melhorar Cada vez mais De ajudar O povo De ver Esse tabuleiro Cada vez melhor Como eu me lembro Desse Zezão Quantas vezes Eu assisti Quantas reuniões Eu assisti Aqui nesta casa Que funcionava Aqui ao lado Você e outros Que lá Já estão Que vocês Vão se encontrar Se não já Tiverem se encontrado Lá no céu Com certeza Com Zé Mendes Zé Pereira Raimundo Pereira E tantos outros Que eu já No momento Nem me recordo Assisti Muitas vezes Ao lado Eu fazendo parte Como vice-prefeito E assistindo Os debates De vocês Mas cada um Debatia Aquilo que fosse Melhor Para o tabuleiro Aquilo que fosse De bom Para nosso povo Para nossa gente Jamais Sem perseguição Jamais Sem ódio Desarmados De ódio Armados Sim De boa vontade De dedicação De trabalho Para servir A nossa gente Eu digo A família Zé 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 Zão Parta em paz E que lá Esteja Ao lado Daqueles Que merecem Daqueles Que têm O bom trabalho Nessa vida Que levam Uma vida digna Que possam ter Um futuro Lá na outra vida Uma vida eterna Melhor Esteja em paz, esteja com Deus razão. Muito obrigado, senhores. Com a palavra, a vereadora Lindalva Bateixa Linhares. Boa tarde a todos presentes, a toda a família iludada. Em nome da minha família, eu quero dar o meu pesar à família. Olha, eu tenho uma pequena história da minha infância com o seu Zezão. Minha mãe votou em seu Zezão, na última eleição dele. E nós lá em casa matávamos os bichos e fazíamos uma gamela de cimenta. E a mãe mandava eu ir comprar o cimenta. Eu dizia, mãe, onde é que eu vou comprar o cimenta? Ele dizia, lá em seu Zezão. Mãe, lá naquele homem grande, eu pequenininha. Ele dizia, mãe, eu vou comprar o cimento lá naquele homem grande. E seu Zezão sempre foi ligado à nossa família. É, muito amizade, finado, braguinha. Era, dona Santa, era quase uma mãe pra ele. O meu irmão e era, tinha muita ligação na família. Quero desejar que Deus dê um bom lugar A um grande homem que prestou esse serviço a Tabuleiro do Norte E um grande homem que construiu uma família dentro de Tabuleiro do Norte Conseguiu formar os seus filhos e trabalhar junto com ele E dar bom exemplo a cada família de Tabuleiro do Norte Com certeza, seu Zezão Deus vai lhe dar um cantinho de repouso Que você merece Batalhou Para que quando chegasse lá Tivesse esse canto separado Porque aqui na terra O que a gente faz de bom A gente leva pro céu E Deus não deixa nós na mão Vai dar conforto à família E confiando em Deus Vamos se consolar Porque Deus determinou essa hora pra ele E quando ele determina a hora Nós não podemos parar É o meu pesar a toda a família E meu boa tarde Vamos passar agora a palavra pra família Que Quem vai usar a palavra Em nome de toda a família De José Maia Gundim É o seu filho Sandoval Moreira Gundim Boa tarde Tabuleirense Boa tarde autoridades aqui presentes Toda a sociedade de Tabuleirense Diante do que foi falado aqui Os bons exemplos que Zezão Fez aqui na terra E tem um Que eu vou falar Talvez Alguém da minha família Nem se lembra E eu quero que escutam Principalmente da minha família E toda a sociedade da Tabuleirense Que é um exemplo Que isso ficou marcado comigo E até hoje Eu tento copiá-lo A gente estudando em Fortaleza Na era de 1976, 77 E ele Vindo da nossa situação Morando na casa dos outros E resolveu comprar Uma casa pra gente Em Fortaleza Então ele Veio aqui no beco Nesse tempo era aqui Do CVT Que é o CVT E ele tinha umas reservas Também Da caixa econômica Lá em Fortaleza Ele fazia essa poupança Só que essa poupança Ele depositou esse dinheiro lá E esqueceu Certo? Mas com a necessidade De comprar essa casa E ele lembrou Que tinha feito esse depósito Eu acompanhando mais ele Aí ele foi lá no banco Chegou lá E disse Olha eu queria Ao chegar no caixa Eu queria saber Quanto é o saldo De José Maia Gondim Naquela época Era cruzeiros Eu não me lembro Que fosse hoje Ele disse Rapaz Aqui consta 3 milhões de cruzeiros Que talvez hoje Corresponderia 3 mil reais Né? Aí ele disse Porque eu estou comprando a casa Eu vou precisar desse dinheiro E ele teve um susto Eu notei que ele Se assustou Pela quantidade Que o caixa disse Recebemos o dinheiro Pegamos um táxi E viemos para Nossa casa Ao chegar lá Ele ficou assim Matutando Eu tenho certeza Que esse dinheiro Não é meu Certo? Aí ele disse Eu vou voltar lá Pegou um táxi de novo Chegou lá Procurou o mesmo caixa E disse Eu queria Saber Se esse José Margodim Que você passou esse dinheiro Para mim Que são as filiações E quando o caixa Disse Era totalmente diferente A dele Certo? Rapaz Eu vim deixar o dinheiro De volta Que esse dinheiro aqui Não é meu Certo? E o caixa Não soube Nem Vamos agradecer Ficou assim nervoso Certamente ele ia pagar Esse erro E na verdade Só tinha 700 mil cruzeiros Quer dizer que o caixa Pagou 3 mil 3 milhões de cruzeiros E só tinha 700 mil cruzeiros Quer dizer que ia ser Um progízo muito grande Para o bancário Mas diante a consciência Certo? É isso que eu quero A honestidade Então eu quero que Daqui para frente Também a gente Da família Veja esse lado positivo Além dos que já foram citados aqui Que sirva dizer Para nós filhos Netos E a sociedade Atalheirense Muito obrigado Bem senhoras e senhores Aqui presentes Eu também tenho Algumas palavras Para falar A respeito Seu Zezão Mesmo porque Era um dos melhores Amigos do meu pai Sempre se deram muito bem Né dona Santa? E Meu pai não pôde vir Mas pediu Para que eu também O representasse Em nome de toda A família nossa Família Gadelha Família Moreira A gente queria Externar Nosso pesar Pelo falecimento De seu Zezão E a presidência Dessa casa também Sente Por Pela perda De seu Zezão E ao mesmo tempo Agradece Pelo Pelas atividades Desenvolvidas Por seu Zezão Quando Era vereador E Sempre quando Foi comerciante Sempre ajudou A um e a outro No seu comércio E Graças a Deus Nunca Chegou ao ponto Da falência Muito pelo contrário Sempre Era Era crescendo Mais e mais No seu comércio Dona Santa me falou Hoje Quando eu estive lá Ele começou Com uma bodeguinha Botou uma bodeguinha Lá na cabeça Da ponta Do peixe gordo E Atravessava a ponta Com a Sua mercadoria No ombro Para ir vender Lá do outro lado Então Daí para cá Vem desenvolvendo Desenvolvendo E seu comércio Está plantado No centro da cidade Há muitos anos Isso aí Dá um conforto A gente De dever cumprido Família criada Todos honestos Todos trabalhadores Foram todos Prósperos E isso é o que importa Na vida da gente Felizmente Chega esse momento De morte Que Deus Leva E a gente Sente Mas tem que Tem que ter o conforto Deus dá o conforto Para que as pessoas Também entendam Que Ele estava Num momento De sofrimento E Chegou a sua hora Né Dona Santa E que Deus levou E eu tenho certeza Que com esse trabalho Que Zezão fez na terra Com certeza Está num bom lugar Lá no céu Juntamente com sua filha Então Aqui a gente fica É Demonstrando O pesar Que a presidência da casa Tem E todas as autoridades Aqui presentes Então Agora vamos Encerrar Porque a continuação Do fértil Se dará agora Por conta da família Então Sob a proteção de Deus Em nome da comunidade Tabuleiro Norte Encerramos Esta sessão solene Em homenagem Ao ex-vereador José Maia Gundim Então Boa tarde Muito obrigado